Seu cachorro come cocô? É nojento demais, né? Mas você precisa entender que esse é um comportamento que é até que natural para os cães, ele é comum. Mas isso não significa que você não consegue mudar esse comportamento. E eu vou te ajudar aqui a eliminar esse comportamento descobrindo as causas desse hábito que é tão nojento pra gente. Eu sou o Juliano Sanches, sou analista comportamental caninem e adestrador, criador do método MEC de adestramento. Uma coisa importante que você deve levar em consideração é que esse comportamento ele também pode ter sido aprendido observando a mãe. A mãe quando tem uma ninhada, ela passa a comer e a limpar os filhotes, comer o cocô e a limpar os filhotes, lamber, lamber o bumbum deles, para tornar aquele ambiente onde eles ficam limpos. Então esse é um ponto importante que você deve levar em consideração para não julgar o seu cachorro. Esse ato, ele pode se tornar um hábito. Um hábito. Assim como a gente tem vários hábitos, o cachorro também pode criar hábitos. O hábito de fazer o cocô e já em seguida comer o próprio cocô. Mas a gente vai conseguir lidar com esse problema. A primeira provável causa é o excesso de alimentos. E normalmente está ligado ao excesso de alimentação. Os cães acabam criando reserva. Eles acabam comendo mais do que precisa. Assim como a gente, porque a comida dá prazer. E às vezes o cachorro come muito rápido e não dá tempo dessa mensagem chegar para o cérebro. Opa, tá ok. Já não preciso mais comer. Então, descubra se essa quantidade não está sendo excessiva para o seu cachorro. Porque quando você acaba dando demais, ele passa a se interessar pelas próprias fezes. E uma maneira de você observar se a quantidade que ele está comendo está excessiva, Se o seu cachorro não estiver com nenhum problema de saúde, não estiver tomando nenhum vermífugo, as fezes dele tendem a sair mais durinhas. E quando começa a sair mais mole, mais pastosa, isso pode ser um sinal de que você está dando mais comida do que você deveria. E a segunda provável causa pode ser a falta também. Quando você dá menos comida do que o seu cachorro precisa, ele também pode começar a procurar as próprias fezes para se alimentar. Afinal, os cães se alimentam do que ele vê pela frente. Se ele está sentindo falta de comida, algum nutriente, ele vai comer o que ele achar pela frente. Foi assim que eles se desenvolveram e sobreviveram, se alimentando do que encontravam. E por isso que é muito comum eles se interessarem por cocô de gato. Por que cocô de gato? Porque o cocô do gato é praticamente proteína pura. Então é muito atrativo para eles o cocô do gato. E para você identificar também se de repente está faltando alimentação, observa também o score do seu cachorro. Como é que está a cintura dele? Como é que está a pele dele? Está parecendo costelas? Como é que está o corpo dele mesmo? E uma maneira de você identificar é se o seu cachorro não estiver de repente muito magro. É importantíssimo também você fazer idas frequentes ao veterinário, caso o seu cachorro esteja magro. Para descobrir se tem algum problema de saúde aí. E a terceira provável causa é a falta de enzimas que absorvem os alimentos. Principalmente a proteína. O que acontece quando o seu cachorro não tem uma digestão adequada? As fezes passam a ser nutrientes. E aí funciona da mesma maneira como o cocô do gato. Aquilo ainda é muito nutritivo para ele. E uma maneira de descobrir se por acaso a causa é por falta dessa enzima, é utilizar um pedacinho de mamão sempre que você for dar alimentação. E o mamão tem uma enzima chamada de papaina, mamão papaya, tá? Que ajuda na absorção da proteína. Então você pode fazer esse teste, mas você tem que dar regularmente. Não adianta dar uma, dois, um, dois dias. Até que o organismo dele comece a trabalhar com essa enzima. A quarta provável causa do seu cachorro. Comer o próprio cocô pode ser por uma questão emocional também. Mas Juliano, o que tem a ver a emoção do meu cachorro? A falta de atividades. A falta de estímulos. Ela baixa a serotonina, que é o que deixa o seu cachorro mais feliz, mais agitado. E quando você não controla esses estímulos, o seu cachorro tende a ficar mais apático. O seu cachorro tende a encontrar maneiras de se divertir ou fazer algo que seja legal para ele. É por isso que a gente vê muitos cães brincando com o próprio cocô. E é aí que entram os treinos, as atividades. Para que o seu cachorro seja um cachorro feliz. Para que o seu cachorro interaja com você. Para que o seu cachorro tenha uma atenção de qualidade. Para que ele se divirta. Muitos cães são abandonados na própria casa. Muitos cães servem só de enfeite. E não tem a interação que é necessária para que esse cachorro seja um cachorro feliz. E isso é muito triste. E a quinta provável causa pode ser também comportamental para evitar broncas. Tem muita gente que dá bronca no cachorro por ele estar fazendo cocô no lugar errado. Só que é importante você entender que quando você está dando bronca no cachorro por ele estar fazendo no local errado. Você tem consciência de que você está dando bronca porque ele está fazendo no local errado. Mas o que ele está interpretando é que ele não pode fazer o cocô. E essa sua atitude pode fazer com que ele comece a dar um sumiço com aquele próprio cocô. Para evitar ser punido. Para evitar levar uma bronca. É triste demais. Mas acontece. Então vou dar uma recapitulada nas cinco causas. E ainda tem mais um ponto importante para você entender. Primeira delas, o excesso de alimentação. Segunda, a falta de alimentação. Terceira, a má digestão. Quarta, emocional. Quinta, por ter levado bronca. E ainda tem uma sexta. Que é ter se tornado um hábito. E ter um pouquinho de cada uma dessas. De uma, de duas. Ou até mesmo de todas. Então qual é a saída para esse comportamento? É você entender o seu cachorro. É você não julgar o seu cachorro. E você criar estratégias para mudar o hábito. E a gente só muda um hábito trocando por outro hábito. Espero que você tenha gostado. Já se inscreva e curta para receber mais vídeos como esse. Abraço!